Ok, aqui, não sobrou muito deles Tá tudo certo Matador de segredos, o que eu ganhei para matar um segredo? Que... uma corda abrindo! Ahhhh Sim É o tempo, para a guerra Por comandante do rei, por honra do clã Eu tenho uma honra Vou pegar um dos lagartos Ok, ok, ok Aqui, a gente vai para cá Por enquanto, o plano está dando bom Não estou indo para cima de mim Estou tirando um monte de cidade deles Que eles podem estar desenvolvendo É o melhor que dava para fazer Mestre de esforço Mestre de esforço O fogo Um will. A red lord. Seck him off. Let's us begin. Fights. It's a wall. I have left a red lord. On what? This one will liberate more golems. Or better. I can see if there is enough golems for now. Let's go to the great aerodrome of Zurbar. As fábricas de Zurbar, os engenheiros fizeram design para construir os girocopteros e mandaram para todos os reinos principais. Para sua própria proteção, uma formidável frota aérea... É... Peraí... Para sua própria segurança, uma grande frota aérea permanece escondida na costa da montanha para casa de qualquer força que venha fazer um cerco. Nunca sobrevivem o tempo suficiente para isso. Então a gente vai ganhar o Esquadrão das Águas Negras, que vai ser adicionado para a nossa... Para a gente ter nomado. Mais nível de recrutamento, mais trens para girocopteros, giro bombardeiro e thunder bard. Mais 5% de armadura, mais 15% de munição e mais 30% de alcance para eles também. Maravilhoso. Pode atirar agora. Vou botar renda. E aqui também pode trocar para renda. Uhum... 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 Minha axa perda para a guerra Ação! Ação! O que está acontecendo? Ação! Ação! E passemos, vamos ver o que nos aguarda. Se eles atacam a cidade é ótimo, eu prefiro lutar na cidade. Ainda mais vindo como reforço, porque tem as cabras, aí dá pra destruir as artilharia deles. Ah, eles vão voltar na cidade, eu acho. Ah não, vamos sim, show. Então vamos servir de reforço. Fazer o possível pra tentar matar o máximo desses skaters, vamos lá. Deixa eu ver o que meus digníssimos aliados fizeram aqui. Nesse layout vai ser difícil de alguma coisa, hein. Cadê o ponto principal? Ah, eles fizeram ponto, mas eu tenho mil pontos pra gastar também. Ah, que interessante. Vou fechar o máximo para conseguir entradas aqui. Atrapalhar a vida deles. Então vou estar brigando com o quê aqui? Ah, vai dar pra pegar umas artilharias, está bom. E acho que eu não vou ser o alvo da bomba nuclear, que eu vou chegar depois dela. Eu acho. Vamo ver o senhor de Pregskeven aqui, Lord Burgstar. Tava vendo o senhor de Pregskeven né, ele é o senhor primário do clã Esquisito. Ok, agora estamos liberados. O senhor vai tentar fazer quase nada aqui, mas... Vamo ver. Tama guarda do clã. Tama guarda do clã. Tama guarda do clã. Tama guarda do clã. O que é isso? Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Nós não podemos Agora tem que tirar o movimento Que eu não estou mais esperando Vamos 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 Os clãs se unem Traga a morte Traga a morte Vamos 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 Do Dwarf Warriors! Entendido, Lord? Boa! Regi-axes! Strike-out! Kazoo! Axes out, lads! Iron-breakers! Show us the target! Move-off! Fire-up-nip! Fire-up-nip! X-Spy! Vá com o Pleін! Basta você seca! Eles estão quase perdendo todos os pontos Então a gente já perdeu quase os pontos Move-off-off, nós somos eleitoral! Trituição de Fire-up-nip! Go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Não tem nada que desculpe! Dinocompter, vai! Guerra de Vengeance! Por Brednir! Por Kharazakur! Acesse! Atenção! Pegue para o céu! Não! Agora! Entendeu, Lord? Ionbreakers! A Clutch! Eu acho! Ou não! Vamos ver se vocês vão atacar a gente agora! É possível! Atacar a gente vai ter mais bomba nuclear! Vamos lá! Vamos voltar! Atenção! Bem-vindo, Fred! Chegou o caso e vai vir, então deixa eu descer minha câmera aqui Só para não ter que aparelho o Conselheiro Depois eu subo de novo para aparecer o timer de Stream Raiders aí Pelas contas é agora, né? Vá, Vá, Vá! A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL IAQUEM I��고 não faz nada nós começarmos sim Eu tô vendo aqui na barrinha de guerra, assim. Me envia as guerras para a guerra. O axo fornece a guerra. O axo fornece a guerra. Aqui pode colocar a força da arma. Summona-me, se você puder. Deixe-me começar. Anad. Você tem minha alergia. Eu posso atravessar a fenda? Archeon, cadê você? Se tem uma coisa que os matadores já fizeram em história, principalmente o Grimler, é se jogar no portal do caos para matar quem estava do outro lado. Então eu tô super dentro da lore. O que eu vou fazer aqui agora? Aonde que o Archeon pode estar? É a pergunta que eu faço. Opa! Olá, Archeon. A posição vai ser uma bosta aqui, velho. Mas... Vamos lá brincar com ele, né? Para a sabedoria da Leia. Sem volta. Time for a reconhecimento. Eu vou deixar o Grimler. Eu tenho um Grimler. Que, por que não precisa dessas coisas? Eu também vou deixar o Grimler. O Grimler vai ter um grime. Já vou deixar o Grimler. Seja um Grimler. E o que você vai se transformar no Sr. Matador para ficar aqui pagando esses temas? Vai me ser útil. Astragoth. Temos muitas fendes aqui para baixo. Você é aliado da Bretonha e do Torek, do Keane não é aliado de ninguém, mas como eu disse, vamos primeiro brigar com os Escaven, o mais importante. Vamos começar! Achei essa guerra. Mas agora eles foram transformados o Horshark em um supremacista branco. Temos uma guerra, vamos. Vamos. Vamos nos fazer sobre isso, Onward. Vamos nos fazer sobre isso. Prontos, como o Harker. Com certeza, ele e o Bunnishur seriam meus amigos. Para a sabedoria da Leia. Foram-me, se você puder. Sim. Para a sabedoria da Leia. Para a sabedoria da Leia. Um pedido. Para a sabedoria da Leia. 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 Muitos duvidaram. Maravilha. Kronelor Lord of clan Morgrem My anger burns bright A gente não vai ficar mais longe Mas não vai ficar mais longe Todo aquele trabalho que eu tive de matar a Homensfera De volta a estaca zero De volta a estaca zero Tanto tempo para uma reconhecimento Senhor Bartle Trudas não se acertam É hora Para a sabedoria de Valéia Deixe-nos começar E o Haguchi não ganha tanto exército Igual o Taurox ganhou O Taurox ganha 2 Agora Eu acho que a gente está bem de boa Anad O que? Você pode até andar mais Ficar acampado não Ficar acampado não Você pode até andar mais Ficar acampado não Feliz Para os Ancestores Jovem Matando esses Homens Fere Acabou a gracinha deles Estou pronto Estou pronto Ele está Amsterdam Lá Ele está Tufa Palmeiras Os Ancestores Não! Nunca! O Tron é mostarda! Eu falo isso porque na história do universo Warhammer, na primeira invasão do Caos, quando estavam lá os anões, humanos, elfos, todo mundo lutando no fronte, o deus ancestral Grimnir, que é o que os matadores se juram pra virar matadores antes de ir lá pro caminho dos matadores, foda-se, no altar, né? Ele se jogou em um portal do Caos e ele ficou desaparecido depois disso, só que quando ele pulou pro outro lado, os reforços do Caos diminuíram. Então o cara, querendo ou não, ajudou pra caralho, né? Então tá no DNA deles fazer essas doideiras e se jogar em portal Caos. Se não pegar emboscada, a gente ganha, velho. Se não pegar emboscada, se pegar emboscada, morreram. Mas vão morrer bonito, tem reforço do Tóric do meu lado, né? Eu acho que ele tem outro míssel? A máquina aprendeu a fazer míssel agora? Essa é a novidade pra mim. Vamos ver, é a chegada da hora. Vamos descobrir se todos os exércitos do ar que vão vir pra cima de mim lá em cima. Lançaram a ararabe? Aí sim, velho. Tem a melhoria da oficina que recupera pós-uso? Ahn... É, amigos, agora a gente vai ter uma briga decente aqui, ó. Desliga. Dois... Prepara as cadeiras, pega a pipoca. Três... Só três? Aí você tá me subestimando, né, Arkeon? Ainda manda três ralé, que não é nem um senhor lendário pra cima de mim. Aí você me desonrou agora, velho. Vamos ali trocar uma ideia séria com ele. E aparentemente temos magia pra usar aqui. Finalmente é uma batalha digna. Finalmente, um oponente orgulhoso. Nosso batalha será legendário. Já dizia Ty Lombi. A próxima deve ser o Tronos da Decadência. Focada no Império, Anões e Nervo. Rape! Ahn... A menos. A menos. I... A menos. For the Ancestors! Go! For the Ancestors! That'll do! Ha! A baby! Kill them! For the Karas and Kaur! Slayers! They have wronged us! Attack the Earth! Kasshu! Slayers! Kazook! For the Ancestors! For the Ancestors! Horrores! The Clowns unite! The Moons glow! Drown them! Drown them! I'm at them! Ready to strike! Die! Kill rocks! Slayers! Attack! Vengeance! Blinked and Blood! Hamenham! Slayers! It is a reckoning! What a split for the class! Sabe que o negócio vai ser doido quando... Assim que começou a invasão, quem está atacando sou eu! Mandei eles! Hemp! O que é que o negócio vai ser sério! Um dos Ancestors! Slayers! Dragon! I think I'll give him a hit! Mandei os Ancestors! O que é que o Ancestors! O Ancestors! O Ancestors! Slayers! Kill them! O que é que é isso? Puxa isso horrível A primeira matadora não tampa muito bem não, por exemplo que ela consegue se virar, mas ela apanha um bocado Agora é hora de unificar as forças, todos se juntam ainda Agora é hora de unificar as forças, todos se juntam ainda A primeira matadora não é? A primeira matadora não é? A primeira matadora não é? É uma matadora para os Ancestores! Eu vou passar aqui, mas esses caras não param de encher o saco E vocês vão se tornar aqui Diga o Senhor da Vengeance! Aqui você vai! Aqui você vai! Aqui você vai! Aqui você vai! Aqui você vai bingar os Nam怖antes jutudo Aqui a continuação do Carpill seine Céu Essa é a mais escolhida dela Aqui você vai fazer a novageneration Será apaixon notificação do passion Não se acontece Os Ancestores Sleil! Por Velaeus, Will! Sleil! Sim! Sleil! 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 Poxa na peruca, galera, confia! No! Para os Ancestors! Vem cá! 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 Tá! Antes ele confirmou tudo! Agora em todos os ancho não conseguem. Car tu! Parou! Néééééé era. Deixe-me com oас! Oque é o que está acontecendo?! Para o High King! Obrigado! Este é o próximo a ser resolvido! Dolors! Para os ancestrais! Não há nada. 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 Vem eles fora. Deixe-me esplitar você em dois. Eu vou para os caras e gols. Quem acredita é apertar 1 aí, mano. Quem ainda confia nessa batalha é apertar 1. Eu lembro quando eu comecei a jogar essa campanha, eu falei, nossa senhora, eu tenho saudade dos batalhos grandiosos, você acompanha, se essa aqui não tá bom pra você, amigo, eu não sei o que disso de jogo. Então quem falou isso, não é o que que foi. Não, esse ganho é o que vinha atrás dele, filho. Esse ganho é o que vinha atrás dele, filho. Eu vou em proquê, amigo. Eu vou em proquê, amigo. Eu vou em proquê. Eu vou jogar a linha de frente aqui pra uma batalha. Eu vou jogar a linha de frente aqui pra uma batalha. Eu vou jogar, e aí foi. Ephraim. P Unless. Proquê. Lith stör. Péssimo noram. Éível! Claro. Para as alianças playas, Lilithych Rhett Question. Os espíritos! Os homens! Que uma vingança! O que é isso? 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 Oular! O Bid é a casa! Vou botar aqui vocês tudo A polícia! A polícia! Estou em Berna? O que é isso? 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 Olha que... Vá! 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 Tem mais aí pra mim? Claro que tem. E esse Luke vem sozinho? Ah, tá. Achei que ele ia vir sozinho. Eu vou falar, Jesus. Eu posso tomar santa ceia e depois tomar uma cerveja? Pode! Eu posso ter a minha mulher de casada e a amante lá fora sem o pastor saber? Pode! Eu posso, pastor, ter três homens, quatro homens? Pode! Eu posso xingar palavrão? Pode! Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta! Chavaldinho chamou a última trombeta com dez reais de ouro. Pode ou não pode? Aí, agora a batalha tá bem suada. Tá tranquilo. Vai ser fácil você pegar. Vou pegar pela doação de dez reais, valeu pelo apoio. Não sei, vamos ver, Galvão. Tão tentando, né? Os heróis, vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo ali toda hora, velho. Eles não conseguem bater. Esse tá sendo um problema toda hora. Eles mandam isso pra frente e eles não conseguem bater em ninguém depois. Por motivos de limitação de animação. Abaculham-se! Abaculham-se! O caos de atleta não! Abaculsão-se! Abaculham-se! Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Tchau, tchau. 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 Tires! Tires! Fique! Fique! Jovem! 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 O que você vai fazer? Tires! Até meu senhor matador não teve problema Tires! Tires! Ataca a Terra! Os corpos se uniram! Isso é um reconhecimento! Vem para atingir! Mas sempre precisamos Do que para atingir! Jovem! Aleut! Retreat! Sabe a ele! Já há um reflet…. Existente! Viral! Jovem! Vem! Jovem! 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 Atex! Eu não me dê! Atex! Atex! Batex! Atex! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?